De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo da NTV, o carro com cinco ocupantes seguia sentido emitido de Minas. Quando devido a um buraco, o condutor perdeu o controle e o veículo caiu em um barranco. A família é do estado do Paraná e tinha como destino a cidade de Congonhau, aqui em Minas Gerais. A equipe da concessionária responsável fez o controle do trânsito no local.